O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo aprimorou aquilo que eu trazia dentro de mim para falar com Deus. Deixe-me falar que a Bíblia é aberta em João XV. O título na minha Bíblia é A Videira Verdadeira. Guardem-se. Se o Senhor Jesus depois diz assim, eu sou a Videira Verdadeira, porquê é que Ele teve necessidade de dizer que Ele é a Videira Verdadeira? É porque existe alguma coisa que é falsa. Nós não temos necessidade de dizer que isto é verdadeiro se não houver mais nada, nenhum de termos de comparação. Eu não tenho que dizer, ah, este relógio é verdadeiro. Eu vou dizer que este relógio é verdadeiro porquê? Porque há outros que são falsas. Certo? Ah, esta é uma joia verdadeira. Porquê que eu digo que esta é verdadeira? Porque existem pessoas que fazem joias falsas. Compreende? Então Jesus disse, eu sou a Videira? É porque há uma Videira? Falsas. Muito bem. Então, vamos ver isto na Bíblia. Por isso, se calhar vai ser novidado para vocês. Havia um homem, na terra de Luz, cujo nome era Jó, e ele era, e era este homem, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Íntegro, sabemos o que era? Sabemos? É aquela pessoa que ela é irrepreensível. É sim, sim, não, não. É melhor do que o papel assinado. A palavra dela é sim, sim, não, não. Fazia tudo o que era certo. Não se desviava. Não havia mais ou menos. Era aquilo? Era aquilo. O ponto final parado. Muito bem. Temer-te a Deus. Respeitava a Deus. Primeiro, o ponto. E aí, a grande qualidade dele era a última. Desviava-se do mal. Glória a Deus. Este é o caminho errado. Estou a pôr este. Mas o que aconteceu com o João? Perdão. Há uma passagem, no livro de Jó diz assim, o que eu mais temia, me sobreveio. Mas vocês sabiam que esse não foi o motivo de Jó ter perdido tudo? Só no último capítulo de Jó, é que nós percebemos o que é que ele perdeu tudo. Diz assim, no capítulo 42, no versículo 5, eu vou ler dois versículos antes para vocês entenderem o contexto das coisas. Bem sei eu que tudo podes. Jó falava a Deus. Bem sei eu que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inestrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E te perguntarei e me ensinarás. Mas o mais interessante é o conhecimento. Como os ouviu? Na minha versão diz assim, como ouvi os meus ouvidos, ouvi-me. Mas agora, te veem os meus olhos. Então, porquê que Jó perdeu tudo? O mesmo motivo porque muitos cristãos não são a glória de Deus neste mundo. Porque conhecem Deus pelas informações que recebem. Não conhecem Deus porque o veem na sua vida. Não conhecem Deus por aquilo que veem em Deus a agir na sua vida. Mas ou pelas informações que recebem. Um dos perigos, um dos perigos, não é que não se deva ter. Não é que não se deva fazer. Não é que não se deva... Deve-se fazer. Mas o que temos que ter muito cuidado é com muito conhecimento. Temos que ter conhecimento. Porque sem conhecimento nós não sabemos fazer as coisas como deve ser. Mas temos que ter cuidado porque o conhecimento só serve como caminho. Não é um objetivo. É o caminho que nós temos que procurar. Porque o objetivo é ter Deus dentro de nós. E muitos homens de Deus perdem-se no caminho da sua jornada porque se começam a apoiar no conhecimento. E muitas vezes conhecimento transmitido por outros. É que se fosse o conhecimento transmitido por Deus como o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Coríntios era tranquilo. Mas é o conhecimento transmitido por outras pessoas. É importante, é, repito, para nos abrir a porta e mostrar o caminho que temos que seguir. Nenhum médico vai poder operar num hospital se não tiver o conhecimento técnico de como fazer as coisas. Certo? Mas se eu se apoiar só no conhecimento, ele vai ser só investigador. Nunca vai operar ninguém. E assim tem muitos cristãos. São baseados. Tem o apoio de Deus ao homem. No conhecimento que o pastor transmite na igreja. Não conhece Jesus pessoalmente. Ainda não conhece o Senhor Jesus. Ainda não foi apresentado ao Senhor Jesus. Sabe quem ele é? Conhece. Já ouviu falar. Que era um exemplo disso do Novo Testamento. Ezaquiel. No capítulo 19 de Lucas. Se você ler o capítulo 19, você vai ver assim. Jesus entrou em Jericó. Havia um homem. Ezaquiel, republicano, muito rico. Queria conhecer Jesus. Certo? Certo. Queria ver quem era Jesus. Certo? Certo. O que é que ele fez para ver Jesus? Subiu no mar porque ela era baixinha. Amém. Para ele, querer ver Jesus foi por quê? Ouviu falar. Porque ouviu falar de Deus. Mas quando é que houve salvação na vida dele? Quando é que houve salvação na vida dele? Quando ele teve um encontro com Jesus. Amém. Quando Jesus foi à casa dele, estava a falar, e nas versões da Bíblia atualizada diz. Entre mentes, levando-se a Ezaquiel e disse. Se eu roubei alguém, vou dar um tal dos meus bens aos pobres. Se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais aquilo que eu roubei. O que é que o Senhor Jesus disse? Hoje, houve salvação nesta casa. E eu não fiz isso quando tinha nada. Porque até ali, eu só tinha ouvido falar de Jesus. Eu só se converteu, eu só fui salvo, quando eu teve um encontro com Jesus. Até lá, eu não fui salvo. Jesus só disse. Hoje, houve salvação nesta casa. Pois este também é filho de Abraão. Quando ele se corrigiu dos seus erros. E quem foi que fez ele ouvir os erros dele? Jesus não falou quando os erros. Falou? Não. Ah, tu andas a roubar o povo. Rosa que andas a roubar o povo. Foi isso que ele nos fez? Não. Mas a palavra que Jesus falou, eu teve um conhecimento de Jesus. Eu teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, naquele momento, ele combateu-se. Naquele momento, ele aceitou. Ele teve um encontro. Ele conheceu Jesus. Não de ouvir os outros falarem quem era Jesus. Porque para isso, eu subi uma árvore. Mas depois, ele teve que deixar a árvore. Teve que se humilhar. Teve que aceitar Jesus na sua casa. Ouviu alguma coisa ali naquele meio caminho. Do tempo. A Bíblia não nos relata isso. Mas nós sabemos que, às vezes, as coisas são mais precintas. Mas tem que haver ali uma conversa. Ninguém se converte só na companhia de outro. Houve ali alguma palavra que caiu no coração dele e deu fruto. Por isso, ele resolveu fazer aquilo. E aquela decisão foi tão sincera, que o Senhor Jesus conhece as mentes e os corações disso. Hoje houve salvação nesta casa. Certo? É o que dizem os romanos. Não nos podemos conformar com este século. Mas temos que nos transformar. Nossa mente com a renovação. Temos que transformar a mente. Porque se nós formos aquela conversa deste mundo, nós vamos nos afundar juntamente com ele. Então, veja. Muito importante é nós sabermos como é que nós precisamos de Jesus. Sabe porquê que é uma rotina? Porque a pessoa só conhece Jesus de ouvir os outros falarem. Por isso que às vezes a pessoa não tem vontade de vir à igreja no domingo. Por isso que a pessoa não tem vontade de participar do grupo de oração. Por isso que a pessoa não tem vontade de vir ao estudo bíblico. Porquê? Porque eu pergunto para vocês. Se nós tivermos que arranjar um tempo para uma coisa, nós não arranjamos. Para que é que nós arranjamos um tempo? Para aquilo que nós queremos. Basta nós queremos. Se algum amigo chegar, se um parente chegar à nossa casa. Veja porque, olha, vou dar um exemplo. Sábado passado, eu não estava esperando receber visitas em casa. Pensando assim, bom, tivemos uma noite complicada. Tivemos com um primo no nosso hospital. Viemos tarde, é um gosto da manhã quando chegamos à casa. Passamos um dia mais, um dia sábado mais tranquilo. Eu pensei, bom, agora, sábado à noite, a gente vai para a cama mais cedo, tranquilo. Às seis da tarde, ligar-me. Ah, olha, vou passar a ver o fulano que teve no hospital para ver como é que ele está. E eu falei assim, ok. Está bem. Não tínhamos nada preparado para toda a gente jantar. Tivemos que improvisar. Então, quando nós queremos, nós fazemos. Então, se eu conheço Jesus, o que é que me impede de vir à casa de Deus? Espere aí. Eu tenho trabalho. Mas eu posso voltar ao trabalho? Eu posso antecipar o meu horário? Eu posso puxar duas horas para cima para sair duas horas mais cedo? Ou puxar meia hora para cima para sair meia hora mais cedo para poder ir à igreja hoje? Posso. Então, eu vou fazer isso. Ah, domingo. Eu estou cansado. Estou. Eu ando todos os dias às sete e meia da manhã. Todos os dias. De segunda a sexta. Sábado, sete e meia da manhã estou a pé. Domingo, seis da manhã estou a pé. Não importa. Porque, assim, eu vou buscar o meu e o meu. E ela é a minha prioridade. Não. Se eu tiver que deixar alguma coisa para trás, eu deixo. Mas ela é a minha prioridade. Agora, eu pergunto. Como é que é a sua prioridade? Quem está em primeiro lugar? Entendo o que eu quero dizer? E nós temos que ter o cuidado de hoje. Enquanto aqui estivermos. Enquanto houver o fogo da vida em nós. Saber em que lado da balança nós estamos. Se estamos à direita do Senhor Jesus. Ou se estamos à esquerda do Senhor Jesus. Se estivermos à direita. Ótimo. Maravilha. Luto para não manter-se lá. Porque você vai ouvir. Vinde a mim. Bendito do meu Pai. Mas se por algum motivo. Nós estivermos à esquerda. Cuidado. A partir de mim que eu não vos conheço. A pessoa poderá ouvir. Como é que eu sei de que lado é que eu estou? Estão a ouvir as pessoas dizendo que têm medo de morrer. É normal. Não conhecem. Verdade. Mas quem é cristão? Ou por outra. Peço desculpa. Quem se diz cristão. Dizer que têm medo de morrer. Significa que a pessoa ainda não tem Cristo. Não tem medo. Imagina uma coisa. Nós vimos há pouco tempo um acidente na Turquia. Um terramado na Turquia. Aquelas pessoas estavam dormindo. Não tiveram tempo para nada. Não tiveram tempo para nada. Nem para dizer ai. Porque imagina. Se nós tivermos um tempinho. Se nós tivermos 20 segundos. Entre o momento em que estamos a partir. E deixamos a expirar. E naqueles 20 segundos nós temos. Meu Deus. Tem misericórdia de mim. Eu aceito o Senhor como o meu único Senhor é salvador. Se naqueles 20 segundos. A pessoa pode ser salva mesmo. Todo o resto da vida dela não foi salva. Amém. Temos o exemplo do ladrão na cruz. O que sustenta aquilo que eu estou a dizer. Mas se a pessoa estiver a dormir. E aconteceu um trauma. Ela não tem os 20 segundos para nada. Então nós temos que estar preparados antes. Antes. Para que o dia que chegar. A gente seja pronto. Amém. Então. Volto a dizer. Como é que nós conhecemos Jesus? Como é que a senhora ou o Senhor conhece Jesus? Por ouvir falar? Ou porque ele já se manifestou à sua vida? Amém. Amém. Olha o que diz em João 15. Eu não me quero estender muito. Eu sou a vida verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Amém. Toda a vara. Ou seja, todo o ramo. Em mim, que não dá fruto. Atira. Tira o ramo. Limpa. E tudo aquilo que dá fruto. Para que dê mais fruto ainda. Vós. Já estáis limpos pela palavra. Que vos tenho falado. Está em mim. E eu. Em vós. Com a vara. De si mesmo. Que não pode dar fruto. Se não estiver na vida ainda. Assim também vós. Se não estiveres. Em mim. Vamos parar aqui neste quarto versículo. Até agora nós vemos aqui. Uma incidência num verbo. Vemos uma incidência num verbo. Que é o verbo. Estar. Todo aquilo. Diz assim. Toda a vara. Em mim. Que não dá fruto. Depois vamos para o povo. Vós que estáis em mim. Estar em Jesus. Estar em mim. Reparem numa coisa. Aqui não diz. Que esteve em mim. Estar. Estar. Para Deus não conta o estar. O fui. O fiz. O deixei de fazer. Conta. O faço. O estou. Ou o estarei. Ou farei. Porque nós só podemos mudar o futuro. Nós não podemos mudar o passado. O passado já. Já acabou. Mas o mais importante aqui é isto. Quem é que são aqueles que estão. Que já conheceram Jesus de facto. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Aqueles que conhecem Jesus. Não de ouvir falar. Mas conhecem Jesus. Deu-lhe se manifestar na sua vida. É aqueles que estão na vida dele. Veja. Um ramo. Na vida dele. Limpo. Vivo. Ele dá fruto. Ele agora já era um ramo. Que estava na videira. Verdadeira. Ele agora já era um ramo. Que estava ligado à videira. Já era um ramo. Que dava fruto. De uma forma. Natural. Porque ele já conhecia. Amém? Amém? E nós? Estamos ligados à videira. À videira verdadeira. Que é o Senhor Jesus. Ou a videira falsa. Não. Está amarrado. Não estou ligado ao diabo. Não. Mas quem falou que era o diabo? A videira falsa. Às vezes a videira falsa. É o nosso conhecimento. Amém. Às vezes a videira falsa. É o nosso achismo. É o que eu acho. É o que eu penso. É o que eu penso que é melhor. Às vezes a videira falsa. É a mágoa. É o rancor. Às vezes a videira falsa. São os maus olhos. Com que eu olho para as coisas de Deus. O pastor falou sobre a oferta. É a responsabilidade. Quem é que dá a lã para o pastor. Num rebanho normal lá fora. É o pastor que gera a lã. Quem é que gera a lã? São as ouvidas. E quem é que usufrui do rendimento que ela anda? Pode falar assim, lida. Então. Se nós pegarmos um exemplo das ouvidas normais lá fora. E transportarmos cá para dentro. Na comparação. É mesmo. É uma obrigação. Mas porquê que eu tenho que fazer? Não. Não tenho que fazer. Mas quando o fizer. Faça com fé. Porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Agora. Ah, eu tenho mal os olhos para isso. Então. Posso dar um conselho? Não faça nada. Quando o Espírito se entregar. Então você vai fazer. Vai fazer. E vai ser abençoado. Glória a Deus. Amém? 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 Amém?